Vai mãe, joga logo. Ei, tá quase ganhando. Ai, tá bom, eu já vou. Considerando que agora eu tenho apenas duas cartas, uma de bloqueio e outra colorida, é necessário que eu bloqueie o Claudinho, pois ele também tem poucas cartas. E se o próximo movimento pode ser arriscado. Cleitinho tem centenas de cartas, ele não foi feliz em suas decisões. Então não é uma ameaça. Nesse caso, bloquearei Claudinho. Uno. Baca! Eu estava errada. Todo esse tempo, Cleitinho não estava acumulando cartas à toa. E parando para analisar, eu e Claudinho fomos os únicos a jogar cartas demais. E Cleitinho queria isso para acumular o máximo de cartas possível e descartar as aquelas que não fariam uma PAG tão fatal. E oi, mo. Um trabalho em equipe completo. Eu perdi. Excelente, meus filhos. Vocês acham que eu vou tolerar essa humilhação? Não, 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 não.